Não sabe mais em mim, quando o céu está de bronze E parece que é o fim de mim Quando o vento está em noite, uma mulher que se calma Um das horas que o relógio se demorou a passar Muitas vezes não consigo com seus planos compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Quando ele dormiuia E quando ele dormiu com seus planos compreenderem E quando ele dormiu em Kalim O que você sente medo, no teu lado eu estou E é bom que você saiba, que eu sinto a sua dor Já nunca se esqueça, que no mar, você não vai E eu sei que o tempo certo, da vitória te encerrar Esse tempo é necessário, pra te amadurecer E depois tem vontade pra você O que você sente medo, pra te amadurecer O que você sente medo, pra te amadurecer O que você sente medo, pra te amadurecer E não recebe, a minha razão, o meu E não recebe, a minha razão, o meu Eu quero te amadurecer Se eu quero em ti, eu morro pra ti Eu espero em ti, eu vou lá, eu vou lá, eu vou em ti Eu espero em ti, eu estou lá em mim Eu brechas o brinho O que é que eu sou, é que eu sou de ser, o amor, que eu amarecei, a minha raça de Deus. Pois é que a vida foi meu Amém, obrigada por Deus